São promoções para os mais diversos gostos e bolsos. Agrada até quem não é muito chegado em compras. Não sou consumista. Normalmente eu compro quando eu estou precisando. E eu gosto muito de vir aqui nesse espaço porque é mais acessível e tal. E eu achei que hoje realmente estava valendo bastante a pena. A gente até comprou muito mais coisas do que nós tínhamos nos planejado, né? Aqui nesta loja tem produto sendo vendido pela metade do preço. A gente foi aumentando os descontos conforme os meses foram passando. A gente chegou em 60% de desconto nas peças de alto verão, né? Que são peças que a gente já não consegue mais reposição. Biquíni, moda praia, peças que vão sair de linha agora com a virada da estação. Então essas peças já ganharam 60% de desconto. Se de um lado do caixa tem gente em busca de promoções e condições de pagamento facilitadas, do outro tem quem queira movimentar as vendas. É aí que entra em cena o Liquida Porto Alegre para aquecer ainda mais o comércio da capital. Existe hoje um consumidor extremamente informado sobre o que efetivamente está bom e o que não está bom. Visto que através dos canais digitais muitas vezes o cliente já chega na loja já sabendo exatamente aquilo que ele quer, qual o preço que está, quanto ele vai pagar e também poder fazer essa comparação de preços e condições entre lugares diferentes, né? Então efetivamente não existe mais espaço para nenhuma promoção que não seja realmente muito forte, muito verdadeira. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, são mais de 4.600 lojas espalhadas pela cidade participando dessa edição do Liquida. A maior parte está concentrada no centro histórico, mas a campanha não se limita a essa região, se destacando também em bairros como Passo da Areia, Floresta e Tristeza, onde podem ser encontrados shoppings e grandes centros urbanos. Excepcionalmente nesse ano, você vê que Porto Alegre tem 94 bairros e nós temos 85 bairros da cidade envolvidos no Liquida Porto Alegre, no mínimo com uma loja, então realmente é uma ação da cidade, né? Que está movimentando a cidade como um todo. O Liquida Porto Alegre encerra neste sábado, mas ainda dá tempo de economizar e quem sabe de conseguir uns descontos melhores. Eu acho que vale bastante a pena, né? Ainda mais que a gente está voltando da pandemia, né? De momento bem intenso, então tem bastante preço bom e dá para dar uma pesquisada e encontrar coisa boa aqui. E o que tu veio procurar aqui? Eu ia procurar uma roupa para a minha formatura. Parabéns pela formatura e boas compras. Muito obrigada.